Todas as pessoas tenho certeza que gostariam de ter um ateliê na sua casa para fazer o seu artesanato sem ter que misturar com o resto da casa. Muita gente gostaria de fazer isso. E quem é professora, por exemplo, gostaria de ter um espaço especial para dar as suas aulas. Bom, a Cris Mazer resolveu esse problema porque ela tem um espaço para que você, professora, possa fazer artesanato ensinando as suas alunas. E mais ainda, tem muitas novidades de tecidos e ideias incríveis. Se você trabalha com patchwork, artesanato com tecido e confecciona como hobby ou negócio, venha fazer parte desse clube exclusivo da Cris Mazer. A Cris Mazer desenvolve tecidos e estampas de alta qualidade em algodão e linho. E são coleções exclusivas e lindíssimas. Inclusive, os apliques com várias estampas para você utilizar em diversos trabalhos. Isso já é sucesso da Cris Mazer, hein? E para conhecer toda a linha e comprar, inclusive, você pode acessar o site da Cris. Olha só, www.crismazer.com.br A Cris Mazer também possui um espaço maravilhoso para você, artesão, dar aulas. Um lugar aconchegante, estruturado, com ar-condicionado e café. Tudo para você, artesão, ensinar ou aprender qualquer técnica. E vocês estão vendo essas imagens? Olha que lugar lindo, aconchegante. Realmente é um conforto para você fazer aí as suas aulas de artesanato. Esse espaço Cris Mazer é especial para quem é apaixonado por artesanato. Lindo lugar! E no mês de agosto, o espaço recebe cursos de patchwork às terças com a professora Marta Faria de manhã e a professora Zina na parte da tarde. E às quintas-feiras, com a professora Zina na parte da tarde. O espaço fica localizado na rua Fernando de Andrade Júnior, número 140, Sala 2, Distrito de Sousas, em Campinas. Para mais informações, ligue 1937227874 ou mande um e-mail para E já que nós estamos aqui no Programa Arte Brasil, a gente fala de arte. Fala de gente arteira, de gente artista. Deisinha, amém, menina! Que bom que você está aqui! Eu também gostei. Você gostou? Olha, engraçado, ficou mais famosa como Copacabana. É. Mas você conhece a história, né? Do Rio Negro e Solimões? Não. Você não conhece? Não. Vou te contar. Então me conta. Essas ondas pretas e brancas que a gente vê em calçadas do Brasil inteiro, até do mundo, vamos colocar assim, são as águas claras do Rio Solimões com as águas escuras do Rio Negro. A calçada foi feita especialmente em frente ao teatro de Manaus. E de lá foi para Copacabana, fez um sucesso imenso e está nas réguas. Pois é. De Deise Costa. Que não precisa mais ser Rio Negro e Solimões, né? Não, agora a gente já sabe, né? Sai do preto e branco. Agora a próxima, eu vou pintar aquela de preto e aqui de branco. São as ondas. Mas olha que história bonita, né? Eu não sabia. É, as ondas do Rio. Por isso que é uma faixa preta e uma faixa branca. Só que aí você mudou. Nada de preto e branco. Tudo muito colorido. Então eu já cortei uma de um tecido estampado. Agora eu vou cortar uma num tecidinho xadrezinho. Para a gente fazer uns compositos e você ver como fica bonito. Eu sempre risco no meio, porque daí dá três, certo? Eu nunca perco nada das minhas réguas, porque assim a gente vai sempre usando, fazendo, inovando, né? Por isso que você corta sempre o tecido maior e coloca no meio. Para aproveitar tudo. Para mim aproveitar. Porque às vezes, o que eu faço? Eu, quando eu corto ela, eu sou que nem aqui. Então eu só ocupo essa parte. Às vezes aqui, eu corto outra régua, sai outro barrado. Eu aproveitando o mesmo barrado. Às vezes com duas réguas, eu faço uns quatro, cinco, seis barrados. Porque eu vou aproveitando um corte de uma, vou pondo na outra. E olha o que é bom, Rita. Essa nossa base, você tanto passa como você risca nela. Eu não preciso riscar aqui e passar aqui. E deixa eu fazer um comentário. Ótimo. Por exemplo, você estava riscando, aí a régua saiu fora do lugar. Como ele é transparente, fica fácil de você voltar. Encaixou, pronto. E o que é bom nela? Ela não tem rebarba. Você vai ver que tem muitas réguas, que quando você passa aqui, ela tem um degrauzinho, tem uma rebarbinha. A nossa, não. Ela tem uma expressão de qualidade muito forte. Passa por três, quatro pessoas, até o gordinho achar que tá bom. Tá aí, então. Esta é a Copacabana. Copacabana, princesinha do mar. Nossa, Laura. Vamos já lançar ela como cantora, hein? Ah, é ruim. Ah, volta a bola. Não, deixa eu ficar só no Arte Brasil. Tá bom demais. Vamos ver aí. Por falar em Arte Brasil, eu só quero mandar um beijo. Você mandou beijos pro seu gordinho e eu quero pro Adolfo, né? Eu, pra mim, não é gordinho, gente. É Adolfo. Mas eu quero mandar um beijo muito especial, sabe pra quem? Pra essa equipe maravilhosa do Arte Brasil. É. Diego, Andresa, Heloísa, são maravilhosos. Esses meninos, eles pensam, dormem pensando no Arte Brasil, acordam pensando no Arte Brasil, respiram o Arte Brasil, pra trazer aqui pro programa tudo que você que ama artesanato gostaria de ver. Escolhem os professores e é um cuidado, é um carinho, é um zelo. E junto com eles, já falei da equipe técnica, que ficam buscando as melhores imagens, os melhores takes, pra que você em casa veja tudo do artesanato. Então agora, por exemplo, eu tô falando demais e não tô deixando vocês verem a Deise cortar. Mas ela só tá cortando aqui, daqui a pouquinho ela vai mostrar. Deise, mostra você cortando aí, senão o pessoal vai falar, Rita, fala, fala, fala. E o carinho que eles têm por você, né, quando você chega na frente do seu camarim, né, tem uma foto sua. Ainda tem? Ai, que delícia. Eu acho muito bonito. Uma vez me chamou a atenção. É? É, parece que eles pussem bem-vinda, Rita Maria. Ah, eles colocam um monte de mensagem. Eu acho muito bonito. Às vezes eu posto no Facebook. Mas deixa eu falar, enquanto você termina de cortar e a gente vai mostrar já já esses cortes, eu quero mostrar que é possível fazer qualquer barrado a partir das réguas da Deise Costa. Olha só, ô Deise, empresta aí a Copacabana pra mim. Pois é, eu peguei a Copacabana emprestada. Você pegou emprestada a Copacabana e eu vou devolvê-la aqui, ó. Sabe por quê? Essas aqui são as réguas Deise Costa que fazem parte de um kit da vitrine do artesanato. Olha só, tem a Ipanema com as suas ondas do mar também. Olha aí. Tem a régua Ipanema, Copacabana, Laços de Vida e Surf. Então, tá aí quatro réguas pra você já começar a trabalhar. Rita Maria, mas nunca fez isso. É moleza, é fácil demais. E nesse DVD, a Deise ensina você a usar as réguas e até fazer as variações da régua. Então, aproveite, peça agora no 0800 205 300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Esse kit vale a pena demais pela qualidade e pela versatilidade. Você consegue usar por muito tempo e de maneiras variadas. E olha o que vai junto, hein? Esse pano de copa é em puro algodão, já com um barrado aplicado por Deise Costa. É só você casear e já tá pronto até pra vender. Você pode pintar, pode fazer o pet aplique do jeito que você quiser. Não perca tempo e entre em contato com a vitrine do artesanato. Vitrinedoartesanato.com.br. Deise, vamos mostrar já já o resultado desse corte? Vamos, vamos. Adoro falar de coisa boa. E eu tenho uma notícia muito boa pra você. Você já conhece as réguas da Deise Costa? Se não conhece, aquilo é uma pitadinha, só assim, superficial daquilo que tem na Deise Costa. São muitas réguas, são muitos produtos de excelentíssima qualidade. E essas réguas que você tá vendo, são feitas com matéria-prima importada, é translúcida. Ou seja, você vê o que está acontecendo embaixo, quando você risca, o tipo do tecido, os encaixes. Ela, além disso, tem um corte perfeito a laser, milimetricamente exato. Então, você vai fazer um trabalho, você vai riscar e vai simplesmente ter o mesmo tamanho todos. Além disso, você pode passar o dedo, porque esse corte a laser e além do acabamento, não oferece riscos a quem usa. Pode passar o dedo que não corta de jeito nenhum. Ela é atóxica, ou seja, não tem nem cheiro e pode tocar que não tem nem outro tipo de toxicidade com o toque. Gente, essas são as réguas Deise Costa. São mais de 200 modelos pra você fazer muitos trabalhos. Além da régua de olhinhos, que você tá vendo aqui agora, a régua de bocas e carinhas aí, pra você dar um charme nos seus trabalhos, nas bonecas que você fizer, nos bichinhos. Então, tem réguas variadas. E outra coisa, as réguas, elas se combinam. Ou pelo tamanho, como esta daqui, de fazer o trançado, a grande e a pequena, né? O tamanho mini. Como também, réguas que se completam pra fazer barrados diferenciados. Essas duas aqui, elas se completam. Olha só. Gente, são muitas réguas. Faça o seguinte, conheça toda a linha Deise Costa, acessando deisecosta.com.br. Lembrando que Deise Costa é com Z. Ou então, mande um e-mail, ateliedeisecosta.com.br. E nós usamos uma destas réguas. Qual que nós usamos aqui? A Ipanema. Nós vamos daqui a pouquinho usar aí a régua Ipanema também, pra você ver. Eu vou trazer ela pra cá, as meninas vão buscar. E você cortou a Ipanema? Eu cortei a Ipanema, mas o que eu faço? Como eu sempre digo, eu sempre corto no meio, porque eu quero aproveitar o meu tecido. Então, eu tiro três réguas, ó. Uma, ela tem três, e outra, ela fica com dois só. Então, você pondo bem no meio, né? Posicionando no meio. E eu risquei, ó. Vou pôr essa daqui ao contrário, pra vocês verem como eu risquei. Eu risquei aqui, ó. Então, eu tive três réguas. Então, agora eu vou diferenciar pra vocês verem. Então, aqui eu teria duas réguas. Eu poderia fazer assim. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim. Você vai fazendo do jeito que você achar melhor. Eu posso trazer ela aqui. Hum, olha como vai mudando. Eu posso depois pegar elas duas e fazer do mesmo jeito, assim que eu fiz ali, ó. Só que com... Como aquela do modelo. Isso. Só que invertendo. Eu posso invertendo ela. Aqui eu poderia fazer um tapete todo assim. Côncavo e convexo. É. Ou invertido. Eu posso fazer assim. Ou eu posso passar uma por baixo, uma por cima, uma por baixo. Por cima, uma por baixo. Aquela tá por cima e como que tá? Aquela ali eu não lembro. Nós vamos mostrar pra quem tá em casa. Que é bom que veja a peça pronta. Tá uma por cima e uma por baixo sem trançar. É. Aquela lá tá toda por cima. Ela colocou por cima. Olha. Eu tenho aqui uma igual aquela lá, ó. Coloquei ela só por cima, ó. Fez a aplicação da escura por baixo. Por baixo. E depois a mais clara por cima. Agora aqui assim. Se eu for casear na máquina e se eu quiser... O pessoal tem perguntado muito pra mim nas feiras e a gente tem explicado bastante. Essa talvez não dê pra mentirar porque eu passei muito. Quando eu vou fazer e quero colocar o meu bordado inglês, o que eu faço? Eu passo o ferro só aqui nela e deixo essa partezinha solta. Coloco o meu bordado inglês aqui e daí eu passo. Ah, entendi. Porque aí acaba prendendo também o bordado inglês. Daí o bordado inglês vai ficar preso só aqui. Aí eu vou bordar primeiro onde tá o bordado inglês, depois eu bordo o restante. Se eu não quiser, se eu for casear a máquina, eu caseio ela todinha. Todinha aqui, aqui, todinha. Depois que eu casei, eu pego termolina, passo aqui, passo aqui um pouquinho. Todas elas. Espero secar e recorto. Então ela fica com aquele recorte. Se eu casear a mão, eu vou casear a mão, corto um pedaço, caseio, corto um pedaço, caseio. Não corto tudo e caseio, senão esse pano desfia. Daí tá pronta a minha peça. Quer dizer, se quiser fazer o recorte, é importante passar a termolina leitosa dos dois lados, depois do caseado. Depois do caseado. Tanto a mão como a máquina. A mão, se você for casear, você vai fazer assim. Você corta o pedacinho, caseia. Corta o pedaço, porque na hora de você manusear, esse tecido branco, ele solta. E o nosso termocolante, não tem termocolante que pegue em todas as fibras dele. Não tem. Então precisa depois passar. Não sai quando você lavar e fica perfeito. E aqui você pode bordar. Você pode também passar a termolina e recortar ele todinho. Que ficaria bonito também. Aí você mede todinho como vai fazer. Se você quiser fazer um jogo americano, você vai pegar a sua régua. Vai marcar aqui um centímetro, meio centímetro. Coloca a sua régua aqui. Eu coloco 1,40m de tecido e passo a largura do meu termocolante todinho. O meu termocolante tem 49 centímetros. Risco aqui. Depois eu risco aqui. Sempre prestando atenção para que se esse canto ficou aqui, você também tem que ficar. Risquei ele todo aqui. Curvinha com curvinha. Risquei até o fim. Daí eu venho com esse daqui e vou achar o ângulo aqui para que ele não tenha costura. Hum, entendi. Então ele vai terminar aqui e eu não vou ter costuras laterais. Só vai ficar só a moldura. Aí você coloca, passa a termolina. Daí eu coloco ele, ele já está no tecido, daí eu coloco o tecido por baixo, passo ele todinho e vou costurar. E olha gente, de uma régua, quantas possibilidades dá para você fazer? Só misturando a Copacabana, né, com duas estampas diferentes, já fica, ó, demais. Só aqui já dá para você fazer o côncavo e o convexo, fazendo aqui essa combinação, ou como está lá, né, uma sobre a outra, ou aquele trançado que você mostrou ali agora há pouco. Muito simples e depois vocês vão, a Tânia mesmo fez várias com ela, vocês vão criando, né, porque cada vez você vai fazendo, eu que eu faço muitas, eu não fico só nenhuma. Então mesmo assim a gente cria, né, mas quem vai fazendo assim vai criando e daí manda para a gente. Gente, e estas réguas que você, pelo menos essa Copacabana que você viu agora, tem na vitrine do artesanato. Eu quero convidar você a fazer como a Deise Costa. Então se você ainda não tem a régua da Deise Costa, que tal você ligar na vitrine do artesanato e pedir? Nesse kit com a Deise Costa, barrados artesanais, vem quatro réguas incríveis. Ipanema, Copacabana, surf e laços da vida, que é um charme para você fazer um jogo inteiro, um enxoval inteiro. Todas elas te dão muitas possibilidades, não é só para coisa de cozinha não, viu gente? E se você não sabe lidar com as réguas, aprenda com Deise Costa nesse DVD. Então entre em contato com a vitrine do artesanato, 0800-205-300, aqui dentro tem todas as dicas. Você pode também acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Não tenha medo, porque aqui você vai aprender. E além de ter produtos de qualidade, você ainda ganha esse pano de copa já com um barrado aplicado. Caseou? Se quiser recortar, passou a termolina leitosa, pronto. Você pode até já vender e ajudar a pagar o kit. Faça isso, entre em contato com vitrinedoartesanato.com.br. Super oportunidade. Curtiu? Gostou? Bom, então agora é só pedir, né Deise? É só pedir, que fazer. Porque já vai com material. Prontinho. Pronto, é só fazer. Minha querida, curtir esse pano, curtir aí o programa de hoje. Eu espero que você tenha curtido também. Deise, até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. A gente vai, mas a gente volta. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.